Estou com saudade dessa série aqui, bora continuar ela. Lembrando que para pintar todos esses olhos aqui eu só estou usando os lápis dessa marca. E já que vocês pediram muito olho colorido, vamos lá. Lembra sempre de deixar o lápis bem apontadinho, tá? Vou começar passando as cores aleatoriamente. Lembra sempre de pintar com a mão bem levinha para poder misturar as cores mais fácil. Como tem muitas cores para assombrear, eu vou usar só o lápis preto. Depois que ele estiver bem apontado, vamos passar ele aqui no meio, aqui nessa parte de cima e claro aqui dos ladinhos também. E esse daqui foi o resultado do olho colorido, o que vocês acharam?